Você conhece o High Intensity Short Rest, o HISR, uma técnica de intensificação? Se você não conhece esse método, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre esse tipo de treinamento. Eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui um artigo científico que fala sobre esse método de treinamento. Entretanto, eu preciso te explicar antes o que é o HISR. É bem simples de entender. Olha só, o HISR nada mais é do que fazer três exercícios em sequência com o mínimo de intervalo possível, começando com 10 repetições e finalizando com uma repetição, mantendo a intensidade fixa. Essa intensidade é 75% de 1RM. Ou seja, para poder fazer isso na prática, é necessário fazer o teste de 1RM. Entretanto, a gente pode utilizar as escalas de repetições em reserva. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, a relação entre 1RM com as repetições em reserva. Os exercícios originais do artigo científico é o agachamento, o supino reto e o levantamento terra. Só que na prática, nós podemos também adaptar. Podemos fazer, por exemplo, treinamentos com HISR utilizando outros exercícios. Eu também já gravei vídeos aqui no canal mostrando algumas adaptações que você pode fazer do HISR. Como que funciona, então, na prática? Olha só, o praticante executa 10 repetições do agachamento. Imediatamente, sem intervalo, ele vai para o supino reto com barra, faz 10 repetições. Imediatamente, vai para o levantamento terra e faz 10 repetições. Fechou? Depois que o praticante terminou 10 repetições no levantamento terra, ele volta para o agachamento e faz 9 repetições. Terminando 9 no agachamento, faz 9 no supino reto. Depois faz 9 no terra, volta para o agachamento, faz 8. E assim sucessivamente. O intervalo é o mínimo possível, beleza? Mas o praticante pode descansar o quanto ele achar necessário para continuar as repetições subsequentes. A intensidade não se modifica, ela permanece alta, ou seja, 75% de uma repetição máxima. A ideia original é essa. A intensidade só vai se modificar se o praticante relatar que realmente não tem condições de executar a quantidade de repetições daquele bloco com aquele peso de 75%. Aí sim, a intensidade é diminuída. Simples assim, tá? Simples assim. Chegando em uma repetição, fechou o treinamento, 3 exercícios em sequência. Bom, para poder explicar melhor isso, foi publicado um artigo científico por ISVAC e colaboradores. Já tem um tempinho já estudo científico, então é um protocolo de treinamento já bem sólido na literatura, onde o título é simples, H-I-S-R e respostas adrenocorticais em homens e mulheres. Além disso, claro, fizeram outras análises, a gente vai ver aqui na historinha do artigo científico. Olha só, 18 indivíduos experientes com treinamento de força participaram no estudo, 9 homens e 9 mulheres. Até porque os autores queriam fazer essa diferença aí entre homens e mulheres em relação às respostas tanto fisiológicas quanto psicológicas. Olha só, foram realizados os testes de 1RM, claro, né, para poder identificar aquele 75% no agachamento, no supino reto e no levantamento terra. A intensidade prescrita foi de 75% de 1RM para todos os exercícios e foram feitas análises dos níveis de lactato e também de cortisol. Isso em termos de parâmetros bioquímicos, sanguíneos, né? Quantificação do volume total de treinamento também foi feito, né? Nada mais é do que multiplicar o número de repetições pelo peso do exercício. Então, a intensidade relativa era 75% de 1RM, só ia diminuindo se caso ou prática de relatasse que não era mais possível fazer com aquela intensidade, mas 75% de 1RM corresponde a um peso absoluto. Então, 75% de 1RM no agachamento para você que está me assistindo é uma coisa. Para mim, que estou gravando aqui para você, é outra coisa, mas é o mesmo 75%. O volume total de treinamento preconiza multiplicar as séries e repetições pelo peso do exercício e não pelo percentual de 1RM neste caso aqui, ok? O que mais? Monitoramento da intensidade relativa, batimento cardíaco e também da percepção subjetiva de esforço durante toda a sessão. Então, o que os autores foram fazendo? Será que os praticantes conseguiam manter esse 75% de 1RM? Pois é, vamos ver daqui a pouquinho, né? O batimento cardíaco, né? Simplesmente a partir de um frequencímetro, a percepção subjetiva de esforço com uma escala de Borg durante toda a sessão de treinamento. Olha que legal aqui, que eu estava inclusive falando para vocês a intensidade relativa. Todos eles começaram com 75%, né? Sejam homens, sejam mulheres. Os círculos branquinhos são as mulheres. E esses losangos escuros são os homens. Começaram lá com 75%, não é verdade? Na segunda série, já caiu ali para uns 74%, provavelmente, né? Então, teve que ter uma reduçãozinha de peso para a segunda série. O que aconteceu aqui na prática? Um homem, por exemplo, ou uma mulher, tanto faz, passou por 10 repetições no agachamento, 10 no terra, 10 no supino. E aí, quando voltou para o agachamento, disse o seguinte, ó, não, vai ter que reduzir um pouquinho, porque senão não vai conseguir fazer 9 com aquele peso ali. Então, teve uma redução. Isso, claro, refletiu em uma queda no percentual de 1RM. Só que da primeira para a segunda batida, né? 10 para 9, não teve diferença estatística. Só foi ter diferença estatística aqui a partir da terceira série. Veja como caiu bem, né? Ali para 72% de 1RM na terceira série. Algo ali em torno de 70% na quarta série. 69% na quinta série. E assim, sucessivamente, terminando ali em valores próximos a 68% de 1RM na oitava, nona e décima série. Isso mostra o quê? Mostra perda de desempenho, né? Como não tem intervalo, o intervalo era o mínimo suficiente. Inclusive, os pesquisadores tinham que manter, né? Aquela energia toda para os praticantes continuarem fazendo o treinamento para não descansar muito, né? É óbvio que essa queda de desempenho ia acontecer. Mas, mesmo assim, a perda de desempenho foi em torno ali de 9% de 1RM. Essa imagem também aqui é bem legal porque os autores coletaram lactato sanguíneo, né? Que está vinculado indiretamente com a acidez metabólica e vinculado diretamente com os processos de glicólise anaeróbia. Ou seja, quebra de glicose como fonte de combustível, a acidez metabólica de vinda dos íons de hidrogênio e o lactato pode ser mensurado no sangue. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que, imediatamente após o treinamento, o que aconteceu? Tanto homens quanto mulheres tiveram aí um aumento do lactato sanguíneo sendo mais expressivo nos homens do que nas mulheres. O que é muito fácil de entender isso aqui porque o peso absoluto, como o homem, num contexto geral, ele move mais peso absoluto. As intensidades em termos de peso são maiores. Isso vai causar aí uma maior demanda energética também. Isso aconteceu 15 minutos depois também do treinamento. Tanto diferenças nos níveis de lactato em relação ao começo do treinamento e também as diferenças entre homens e mulheres. Mas olha só, uma hora depois teve aí uma igualdade entre homens e mulheres. Então, tanto faz. Tanto faz, homem ou mulher teve aumento de lactato comparado ao pré-treino, né? Só que não foi diferente entre os sexos. Isso significa dizer que até uma hora depois, tanto homens quanto mulheres tiveram seus níveis de lactato acentuados comparados ao repouso. Olha só o estresse metabólico, né? Isso mostra justamente o quê? Que o HISR é, e sim, um método intensificador do ponto de vista metabólico. Um dia depois, 24 horas depois, os níveis de lactato já retornaram aos níveis basais. Agora vamos observar aqui os níveis de cortisol. Olha só isso aqui, que legal também, né, pessoal? Comparado aos valores pré-treino, homens e mulheres aumentaram seus níveis de cortisol imediatamente após o treinamento, 15 minutos após o treino e 60 minutos após o treino, sem diferenças entre os sexos. Então, tanto homens quanto mulheres aumentaram seus níveis de cortisol até uma hora depois do treinamento, mantendo os níveis basais 24 horas depois do treino. Ou seja, um dia depois, já voltou tudo ao normal. Isso mostra que o HISR é um método que estressa, entre aspas, obviamente, né, o sistema endócrino, promovendo um ambiente catabólico, isso, claro, num primeiro momento, mas com as devidas reposições energéticas, seja pela alimentação ou pela suplementação e também pelo descanso, o organismo tende a voltar ao normal e colher os frutos do exercício físico. Olha só que legal aqui em relação ao volume de treinamento, né, séries vezes repetições vezes peso que eu havia comentado com vocês. Aqui nós temos o agachamento, back squat, aqui o bench press, que é o supino, e aqui o deadlift, né, que é o terra, e o volume total dos três exercícios. O que a gente consegue observar aqui, né, que tem diferenças entre homens e mulheres. No caso, a barra vertical cinza são os homens, e a barra vertical cinza mais clarinha são as mulheres. As mulheres moveram menos peso do que os homens, claro, normal, né, um supino de um homem é diferente do supino de uma mulher, tranquilo, isso é fácil de entender. Isso serve para o supino reto com barra e também para o deadlift. Em relação ao volume total de treinamento, as mulheres também moveram menos do que os homens. Na média, os homens conseguiram mover 14,384 mil quilos, isso somando os três exercícios. Na média, tá, as mulheres em torno de 8,774 mil quilos. Isso foi o resultado da multiplicação de repetições pelos pesos dos exercícios. Então, esse volume total de treinamento acentuado pode ser aí uma explicação daqueles níveis de lactato serem diferentes entre homens e mulheres, por exemplo. Bom, em relação ao batimento cardíaco, apesar de que no treino de força a gente não usa tanto o batimento cardíaco assim na prática, né, mas os autores fizeram isso, até porque são três exercícios que mexem bastante, né, com o batimento cardíaco, porque são gerais, né, agachamento, supino e levantamento do terra. Veja que na primeira até a décima série o batimento cardíaco lá em cima, né, acima lá de 160 batimentos por minuto, tendo aí registros de 191 batimentos em um praticante do sexo masculino e 190 em um praticante do sexo feminino. Ou seja, bem alto aí esse batimento cardíaco, mostrando aí uma relação com a intensidade de 1RN. E essa imagem aqui, que é bem legal também, mostra o trole da percepção subjetiva de esforço que tanto eu falo pra vocês aqui. Olha que legal. Quando os praticantes passavam pelos três exercícios, ao final do terceiro exercício, era perguntado a escala de Borg, né, que nesse caso usaram aqui uma escala de 0 a 10, como você pode ver aqui mais no canto inferior esquerdo. Na primeira série, ou seja, quando fizeram 10, 10, 10, eles relataram ali, tanto homens quanto mulheres, algo entre 5 e 6, algo entre difícil, mais ou menos isso. Depois, na segunda série, já subiu lá pra 8, muito difícil, tá vendo aqui, ó, isso na média, né, pessoal? E depois ficaram nisso aí, ó, 9, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 8, e só caiu quando chegou naquelas séries onde eram duas repetições e uma repetição. Ou seja, quando foram feitas de 9 repetições até 3 repetições, os praticantes relataram percepção subjetiva de esforço lá em muito difícil, sendo estatisticamente diferente dos valores da primeira série, da nona série e da décima série. Ou seja, quando eles fizeram 10 repetições, 2 repetições e 1 repetição. Aqui é muito fácil de entender porque era começo de treino, né, pessoal? Então, eles fizeram 3 exercícios ali em sequência, 10, 10, 10, por mais que relatassem difícil, mas não foi aquela coisa extremamente difícil, porque estava começando. Agora, a dificuldade realmente é aqui em 9, 8, 7 também é difícil. Depois, quando chega aqui em 6, começa a dar uma aliviadinha. Na prática, a gente vê isso mesmo de fato. Agora, vamos a algumas informações chaves aqui que eu trouxe pra vocês, pra gente encerrar aqui esse vídeo. Olha só, 4 homens e 7 mulheres foram capazes de completar o protocolo a 70% de URM na média dos 3 exercícios. Lembrando que a intensidade era 75. Mas como foi muito difícil de fazer isso ao longo do treinamento devido justamente ao método, ainda assim, 4 homens e 7 mulheres conseguiram fazer na média 70% de URM. Show de bola, né? A média da intensidade de URM foi de 68,8 para os homens e 70,1 para as mulheres. As mulheres não tiveram aí uma leve superioridade na média em relação aos homens. Nenhum participante executou os 3 exercícios a 75% de URM, isso já era esperado, né? Porém, houve participantes que completaram 75% de URM em 1 ou 2 exercícios. Então, aconteceu, por exemplo, de um participante conseguir manter a intensidade do começo ao fim no supino, por exemplo, ou no agachamento, ou até mesmo em 2 daqueles 3 exercícios. Show de bola, né? Na média, as mulheres completaram o protocolo em 34 minutos e os homens em 39 minutos. Na média, tá, pessoal? Isso na média. Teve pessoas que demoraram mais, tem pessoas que demoraram menos. E eu trouxe uma informação bem bacana, olha só. Uma mulher completou o HSR em 21 minutos e 17 segundos, enquanto que um homem completou em 21 minutos e 34 segundos. Mostrando que esse tipo de método é Time Efficient, que significa eficiência de tempo. Eu já gravei vídeos aqui também sobre esse tema, musculação Time Efficient. Vou deixar para vocês no card e também na descrição para vocês acompanharem. Então, o HSR é um método excelente, que você pode executar em pouquíssimos minutos, que já pode trazer um estresse metabólico e endócrino, tanto para você, se você quiser, né? Praticar esse método, quanto para o seu aluno também. Agora, se você quer aprender mais sobre o HSR, periodização do HSR e também muitos outros métodos de treinamento, além de periodização, avaliação, fisiologia do exercício, entre tantos outros conteúdos, o que eu vou te sugerir é a minha plataforma de cursos, a EMP Science, que nesse momento já estamos com mais de 60 cursos, que somam mais de 110 horas de conteúdo, todos eles com especialistas, mestres e doutores. É um plano de assinatura, você paga por mês, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de cancelamento, não tem taxa de certificado. Todos os nossos cursos são certificados, que são válidos em todo o território nacional, inclusive para horas complementares na sua faculdade, caso você seja ainda estudante. Todo mês eu faço lives exclusivas para assinantes, nós temos um grupo fechado no WhatsApp, uma biblioteca digital com quase mil artigos, e-books, planilhas, entre outros materiais que vão tornar você realmente um diferenciado no mercado de trabalho. mpscience.com.br, o link está na descrição, clica, vai lá, vê o material, vê os cursos que nós temos e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a nossa equipe. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau! Tchau! Tchau!